Eleições 2024 em Serra do Ramalho. Como vocês sabem, estamos no ano político, ano que vai ser realmente muito badalado. Hoje, pessoal, em várias mídias da cidade se publicaram que houve uma cogitação da dona Neuza, que é pré-candidata a prefeito, poder ser pré-candidata, inclusive a vice de Juca Machado. Entramos em contato, vocês sabem que o Oeste Ao Vivo tem compromisso sempre com a verdade, entramos em contato com o deputado Euriz Ribeiro, o mesmo ainda não nos respondeu e entramos em contato com a pré-candidata dona Neuza. A mesma nos respondeu. Obrigado, dona Neuza, pela resposta. Ela confirmou que está sim acontecendo esses boatos, mas não é verdade. Inclusive, nos encaminhou um áudio do próprio deputado Euriz Ribeiro. Ouçam. Amiga, ao contrário, diz ele que é ao contrário. Estou esperando, na verdade, Juca vim seu visto e Neuza, porque Neuza está melhor na pesquisa. Indiscutivelmente, Neuza está melhor na pesquisa. Pela regra, aí seria Juca. Vem seu visto e Neuza, é isso sim. Muitas águas ainda podem rolar, mas o que temos para hoje são essas informações. E obrigado. Oeste Ao Vivo sempre compromisso com a verdade.